Não me leve a mal, não é nada pessoal, fera é fera radical. Olá, Novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou o Ezra, deixei mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se bem apaixonada por teledramaturgia e tudo o que envolve o universo, aqui é o seu lugar, então aproveita e já se inscreve no canal. Assim, você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora, porque hoje nós teremos um especial de fera radical. É daqui a pouquinho, depois da vinheta, não sai daí. Fera Radical foi uma telenovela exibida pela Rede Globo às 18 horas, que estreou no dia 28 de março de 1988, com a autoria de Walter Negrão e direção-geral de Gonzaga Blota. Cláudia teve um total de 203 capítulos e hoje ela completa exatos 35 anos de sua estreia. Na história, Cláudia, vivida por Malu Mader, é uma jovem que vivia atormentada por lembranças do passado, de quando seus pais e irmãos foram vítimas de uma chacina motivada por disputa de terras. A então menina conseguiu escapar com vida e foi criada por Marta, Laura Cardoso, que lhe deu todo o amparo e assistência. Quinze anos após a tragédia, Cláudia está disposta a vingar-se daqueles que julga serem os responsáveis pelo crime. Obstinada, prepara-se para voltar ao pequeno município de Rio Novo, empregada em uma das fazendas possivelmente envolvidas em seu triste passado. Rio Novo cresceu apenas o suficiente para manter o frigorífico que pertence às fazendas Olho d'Água, de Altino Flores, Paulo Goulart e Gaibu, de Donato Orsini, Elias Gleiser, velhos amigos e sócios e poderosos da região. Sem revelar seus intentos e quem realmente é, Cláudia infiltra-se na casa da família Flores como funcionário do frigorífico. Altino, que vive preso a uma cadeira de rodas desde a noite da chacina, é o único que a recebe bem. Tua mulher Joana, Yara Amaral, é desconfiada e sente que aquele rosto de anjo esconde algo. A filha mais velha dos Flores, Olívia Denise Del Vecchio, vive no Rio de Janeiro em um casamento em crise. O marido Jorge Mendes, Rodrigo Santiago, administrador do frigorífico, é um homem violento e de caráter dúbio. No Rio também mora o caçula dos Flores, Heitor Tales Panchacon, que toca os negócios juntamente com o cunhado, apesar de não suportá-lo. Heitor é noivo de Marília, Carla Camurati, filha de Donato, e um casamento uniria definitivamente Flores e Orsines. Fernando, José Maier, o filho do meio, é o oposto de Heitor, um vaqueiro rústico de temperamento forte que ama o campo. Cláudia inicia seu plano de vingança desestabilizando a família Flores, colocando uns contra os outros. Ao descobrir que Fernando trai Heitor com Marília, Cláudia arma para que o vaqueiro brigue com o irmão e depois com o pai. Seu próximo passo é seduzir os dois irmãos. Porém, ela se sente arrebatada pelo amor de Fernando, o que pode comprometer a sua vingança. Cláudia ainda terá de enfrentar o ódio de Joana, que descobre sua relação com Marta, ou melhor, Mirtes, antigo amor de Altino, cujo romance no passado gerou Olivia, criada por Joana. Esse, então, é o mostre principal de uma trama das seis dos anos 80 que fez muito sucesso, encabeçada aí no protagonismo pela belíssima Malu Mader, em sua primeira protagonista. E a gente vai saber mais detalhes agora sobre os bastidores dessa trama nas nossas curiosidades. Feira Radical foi um sucesso do horário das seis da década de 1980. Walter Negrão não negou que a inspiração vinha da peça A Visita da Velha Senhora, de Friedrich Durma, que já havia servido de base para outras novelas, como Os Inocentes, Giovanni Ribeiro, exibida pela Tupi entre 74 e 75, e Cavalo de Aço, do próprio Walter Negrão, na Globo, em 1973, ambas com um mote sobre vingança. Cavalo de Aço tem a trama inicial idêntica à de Fera Radical, mas com o sexo dos protagonistas invertidos. Na primeira, é Rodrigo, vivido por Tarcísio Meira, que deseja vingar a morte da família ocorrido no passado. O título Cavalo de Aço é uma referência à barulhenta moto de Rodrigo, que é também o veículo utilizado por Cláudia em Fera Radical, feita por Malu Mader. Fera Radical foi feita a toque de caixa, em substituição de uma novela que acabou não vingando. Então, a gente tem aqui alguns exemplos na televisão de novelas que foram feitas muito rapidamente, né, para substituir um outro projeto que não deu certo, e a novela acabou fazendo muito sucesso, talvez até um sucesso inesperado. Ao livro Autores, Histórias da Teletramaturgia, o autor Walter Negrão declarou o seguinte sobre isso, abre aspas, O primeiro título pensado para a novela foi A Intrusa, que já havia sido de uma novela lá nos primórdios, né, da teledramaturgia, não sei se na Globo ou na Excélsior, não me lembro exatamente, e também é título de uma novela mexicana, protagonizada pela Gabriela Spanik. Fera Radical explorou essa coisa do rural e do urbano na história, e ficou muito interessante. As cenas da fictícia cidadezinha de Rio Novo foram gravadas em Vassouras, no interior do Rio de Janeiro. Já a pensão de Lourdes Cleide Blota era, na verdade, o retiro dos artistas, em Jacarepaguá, também no Rio de Janeiro. Também na cidade de Vassouras, a Fazenda Aliança serviu cenário para a Fazenda Olho d'Água da novela. Mesmo tendo a sua ação desenvolvida no interior, Fera Radical não é considerada uma novela rural, na acepção da palavra. Mostrou o campo, o gado, as fazendas, por meio do mundo dos negócios que o campo proporciona. E assim, tratou a exportação de carne, da inseminação artificial, de contrabando de sêmen, entre outros assuntos. Todavia, a trama também tinha núcleos na Zona Sul do Rio de Janeiro, com gravações em praias e boates da moda. A informática foi uma inovação que chegou, contudo, em Fera Radical. Pela primeira vez, uma novela contou com o auxílio dela, como elemento de narrativa, modernizando os tradicionais ingredientes folhetinescos. A protagonista, Cláudia, era analista de sistemas. O computador também era um dos elementos da abertura da novela. No sentido literal, o trabalho da protagonista Cláudia, no caso, e no figurado, fazendo uma associação simbólica, moderna e contemporânea, obviamente para os padrões da época, de como foram armazenadas as imagens traumatizantes do incêndio que dizimou a família de Cláudia, que mais tarde tornou-se seu projeto de vingança. Outro elemento da abertura é a motocicleta de Cláudia, seu meio de locomoção urbano em contraponto com o rural. No caso, o cavalo de seu par romântico, Fernando. Em uma ação de merchandising, a moto de Cláudia era da fabricante Agrali. E era a segunda vez que a marca Agrali aparecia em uma abertura de novela. A primeira tinha sido em Rock Santeiro, lá em 1985, três anos antes. Cláudia foi, então, a primeira protagonista de Malu Mader em novelas, e já havia atuado em cinco novelas e protagonizado a minissérie Anos Dourados. Fera Radical também rendeu a José Maier o seu primeiro protagonista, o Fernando. O ator vinha de cinco novelas, assim como Malu, e duas minisséries. Duas sequências inesquecíveis da trama foram a morte de Joana Flores, baleada em um embate com Cláudia, toda vestida de noiva, com quem a vilã não queria ver casado o filho Fernando. E a outra sequência foi a do próprio Fernando, montado em um cavalo, invadindo o tribunal para resgatar Cláudia, durante o julgamento dela, acusada da morte de Joana, sua mãe. Fera Radical foi o último trabalho da grande atriz Yara Amaral, que faleceu pouco mais de um mês depois do término da novela. A atriz foi uma das vítimas da tragédia do Batomushi, no Réveillon de 1989, que levava um grupo de turistas para assistir em alto mar a queima de fogos. Réveillon de Copacabana, o Batomushi 4, afundou na Baía de Guanabara em 31 de dezembro de 1988. Em julho de 2004, a Globo exibiu um episódio do programa Linha Direta, reproduzindo essa tragédia. Nele, Denise Delvecchio interpretou Yara Amaral, que fazia sua mãe em Fera Radical. Milton Gonçalves interpretou aqui o delegado Damasceno Higgi Salomão. Este é um personagem recorrente na obra de Walter Negrão. Já havia aparecido nas novelas A Próxima Atração e Editora Maio Bom Dia, ambas exibidas em sequência em 1970 e 1971, nas quais o personagem foi vivido por um mesmo ator, Silvio de Abreu, antes de se tornar um novelista famoso. O personagem do investigador retornou em Sol Nascente no ano de 2016, dessa vez na pele do ator Emílio Ortiolo Neto. Fera Radical foi a primeira novela na Globo da atriz Denise Delvecchio e a primeira novela inteira na Globo dos atores Thales Panchacon, George Otto e Luiz Massans, egressos da novela Helena, da TV Manchete. O cantor Cazuza participou do capítulo 78, na inauguração da arqueria Sherwood. Gente, eu era pequeno, eu me lembro poucas coisas de Fera Radical na exibição original, mas desse capítulo eu me lembro muito. Eu ainda nem sabia direito quem era Cazuza, mas eu lembro do clima da cena, da alegria dos atores interpretando aquele momento da novela, porque todos os atores que estavam em cena ali, naquela gravação, Cláudia Abreu, Malu Madre, eram muito fãs e amigas de Cazuza na vida real. Embora tivesse a canção Vida Fácil como parte da trilha sonora da novela, tocada para o núcleo jovem, nessa participação, Cazuza cantou Ideologia, o seu lançamento na época. Também a cantora Leila Pinheiro apareceu cantando na arqueria, entre os capítulos 125 e 126. E ainda Sérgio Reis, que participou do capítulo 134, num rodeio onde fez seu show. E Nana Caymmi, cantando no capítulo 38, em um piano bar. A cantora Daúde teve em Fera Radical o seu primeiro e único trabalho como atriz. Viveu Jaci, filha de Júlia, feita por Chica Xavier, mas não teve história na trama. Os atores Enio Santos e José Prata, o Pratinha, filho de Grande Otelo, chegaram a ser creditados na abertura, mas nunca atuaram na novela. Fera Radical não exibia as cenas do próximo capítulo ao final do capítulo corrente. Por outro lado, exibia logo no início do capítulo as principais cenas do capítulo anterior. Um recurso raro entre as novelas brasileiras até então, mas que ficou comum na década de 2010. Fera Radical foi reexibida no Vale a Pena Ver de Novo entre os dias 16 de dezembro de 1991 e 8 de maio de 1992. A novela foi reapresentada também no Viva entre 5 de junho de 2017 e 27 de janeiro de 2018, na faixa das 14h30, com reprise a 1h30 da madrugada. Fera Radical foi disponibilizada no Globoplay em 17 de agosto de 2020. E como curiosidade das curiosidades, Vale Tudo, Bebê a Bordo e Fera Radical, as novelas das 8, 7 e 6 da época, juntamente com O Olho por Olho da TV Manchete, foram as últimas censuradas pela DCDP, órgão ligado ao Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, extinto com a aprovação da Constituição de 1988, em setembro deste ano, quando essas novelas estavam no ar. E para finalizar, uma curiosidade bem interessante sobre a vida da família de Janko Predovic, morador de São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro, que virou um inferno, depois que Ana Paula, vivida por Cláudia Abreu, deu um número de telefone em cena do capítulo de Fera Radical, exibido no dia 31 de agosto de 1988. Na trama, a personagem foi sequestrada por Vitor Reinaldo Gonzaga, que pediu o número de telefone de sua casa e ela respondeu 3-2-2-0-0-0-1. A partir de então, por um bom tempo, os proprietários da linha telefônica real passaram a receber chamadas, centenas delas, inclusive interurbano, a cobrar. Todos queriam falar com alguém da família Flores ou com Cláudia, a protagonista. Predovic procurou o departamento jurídico da Globo, que foi sucinto. Abre aspas. Resumiram que os números de telefone utilizados pela emissora são escolhidos aleatoriamente pelos autores, que por isso nada pode fazer. Fecha aspas. As aspas aqui de Predovic ao Jornal do Brasil, publicada em 10 de setembro de 1988. E esse foi o vídeo de hoje, relembrando e comemorando os 35 anos dessa novela maravilhosa que está disponível no Globoplay, Fera Radical, uma deslumbrante malumada. Eu acho que a gente sente mais saudade e gosta mais de Fera Radical, acho que muito mais por causa da Malu, né, gente? Que fez um papel maravilhoso, estreou com chave de ouro, com pé direito, com a sua primeira protagonista. Enfim, eu gosto muito, preciso rever, porque na verdade eu nunca consegui assistir do primeiro ao último capítulo religiosamente, já que eu era apenas um menininho de 7 anos de idade na época, que passou. E as reprises do Viva e do Vale a Pena Ver de Novo eu também não consegui acompanhar. Então, já está na minha lista há muito tempo, uma hora eu consigo assistir. Se você gostou desse vídeo, já sabe, comenta, compartilha, deixa seu like. E se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, também me segue nas redes sociais. E se você quiser contribuir para ajudar na manutenção deste canal, para que eu continue fazendo esse trabalho e mantendo viva a memória da teledramaturgia brasileira, você pode fazer um pix nessa chave que eu vou deixar passando aqui na tela e que também vai ficar na descrição desse vídeo. E a gente se vê no próximo. Um beijo, tchau!